A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL P minute Estou empolerado aqui. Menino, você está empolerado? Parece um babaganho! O que é isso? modeledo? Apenas uma 2.5 e, senhora, 1.5 e, senhora, mais flexível! Apenas uma 2.5? Apenas uma 2.4? Aêêêê! Aêêêê! Aêêê! 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 Saiten! Obrigado. Obrigado. Agora de copa. A falta de respeito aí, Raul. Droga, bateu meu. Obrigado. Que assim é mais estádio. Três meia flip agora, meu irmão. On the basis. Pá, a bat. Um negócio que você não vai compreender agora. Pá, a bat. Um negócio que você não vai compreender agora. Um negócio que você não vai compreender agora. Não, não, não. . 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 E como eu consegui, então? É, hotline! Ah! Ah! Agora vai! Ixi, se não for agora, não é... Ixi, agora, viu? Ixi, boy, aqui vai sair que nem Spencer Hamilton. Ah! Ah!